Se não puderes ser um pinheiro no topo de uma colina, Se não puderes ser um arbusto no vale, mas ser o melhor arbusto à margem do regato. Se não puderes ser uma árvore, se não puderes ser um ramo, Se um pouco de relva e dá alegria a algum caminho. Se não puderes ser uma estrada, se apenas uma senda. Se não puderes ser o sol, ser uma estrela. Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso, Mas ser o melhor do que quer que sejas. Pablo Neruda A CIDADE NO BRASIL